Boa tarde, senhoras! 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 Seu! 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 A imagem que partiu da guerra é pra você Quando você saiu de lá, pediu que não me riu Quando eu peguei, me pediu que não me riu Quando você saiu, pediu que não me riu Quando você saiu de lá, pediu que não me riu Chegue a minha vacina, me sinto a direção Mas alguém veio pela ponta Mas alguém queria falar hoje Ei, 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 menina Eu tenho as padecentes do meu coração Ei, 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 menina Eu te amo, eu te pego a minha solidar Isso aí, galera, depois do jogo Eu gosto sempre de ir na foto com a galera, viu? Vou tirar foto aí, com quem quiser tirar foto Vamos tirar foto aí, o camarim, tá bom? A verdade de recordação aí Matheus Nogueira, muito bom estar aqui Cidade maravilhosa